Música Quem vê essa porquinha assim, cheia de mimos, pensa que ela é um animal de estimação. Mas esse carinho faz parte de técnicas de criação de suínos implementadas por um projeto de extensão da UNB. Cientistas e estudantes de agronomia e medicina veterinária fazem pesquisas para proporcionar qualidade de vida aos animais. Eles criam 24 fêmeas suínas ao ar livre na fazenda Água Limpa. As fêmeas são sempre o foco, porque elas que vão reproduzir, elas que vão trazer as novas crias que vão virar o nosso produto final, que no caso são os leitões. E por isso que é muito importante a gente estudar principalmente o bem-estar delas. A equipe identifica alguns critérios de bem-estar e depois correlaciona esses dados. Avaliar ao longo dos dias, principalmente em dias com intensa radiação, o tempo que os animais gastam se alimentando, o tempo que os animais gastam pastejando e principalmente realizando comportamentos naturais da espécie, que comparando com sistemas intensivos de criação de suínos, eles não conseguiriam expressar. Então o nosso estudo visa relacionar todos esses fatores para depois chegar numa indicação de manejo que seria ideal para esses animais nessas condições ao ar livre. A Aquila é estudante de iniciação científica e analisa recursos de sombreamento no ambiente. A gente sabe que o melhor sombreamento ainda é o natural, mas a gente tenta criar uma alternativa barata, viável, para o produtor que cria os suínos nesse tipo de sistema. Então é um sistema barato e que traz bem-estar para o animal também. Já o João observa o comportamento dos animais. Então o que elas vão fazer durante o dia? Se elas estão pastando, se elas estão em descanso, se elas estão tomando banho de lama, se elas estão bebendo água, quantas vezes elas fazem todos esses comportamentos, quantas vezes elas expressam esse comportamento. Outra variável muito importante é a cor da pele. Quanto mais clara, maior a necessidade de refúgio em sombra natural ou artificial. A gente também consegue perceber que os animais que têm essa ausência de pigmentação, elas têm a preferência de ficar em banho de lama mais tempo, em ficar em descanso mais tempo, em beber água mais vezes ao dia e também ficar muito tempo embaixo de principalmente os sombreamentos naturais. A equipe de pesquisadores colhe dados sobre os pelos animais todos os meses. Já informações sobre a temperatura deles e variáveis meteorológicas foram obtidas em janeiro e fevereiro deste ano. Os métodos simples e práticos têm permitido importantes avanços nos trabalhos. Nós vamos conseguir criar um manual ou uma cartilha que consiga indicar qual é o animal certo para esse tipo de clima, para essas condições, esse ambiente. E assim vamos poder indicar eles aos pequenos produtores do Distrito Federal. Com tantos cuidados, João, parece que a resposta vai ser bem positiva sim. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.